Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta. Tem pessoas que te invejam porque você tem coragem de sonhar alto. Você tem coragem de fazer aquilo que elas não tiveram coragem. E por isso elas ficam aí, te invejando. Algumas pessoas falam que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá. Mas no fundo, no fundo, elas queriam estar no seu lugar. Porque sabem que você não desiste e que você irá tentar até chegar no seu objetivo. E isso dará certo. Então as pessoas te invejam e querem ver você parar. Querem ver você desistir porque elas não tiveram essa coragem que você tem de tentar, de lutar, de fazer o seu sonho acontecer. As pessoas querem que você pare. Porque se elas não tiveram essa coragem, você também não terá. Elas pensam assim. Então, meu amigo, muito cuidado com quem você está conversando, com quem você está andando, com quem você está contando esse sonho aí que você quer realizar. Porque tem amigos, aqueles amigos que estão aí do seu lado te abraçando, comendo, bebendo com você, que estão te invejando. Porque você está conquistando, porque você está batalhando. E as coisas estão começando a acontecer na sua vida. Tem amigos que estão te invejando porque você está conquistando, é? Você não acredita não? Observe ao seu redor. E veja os amigos que você tem. Alguns vão demorar para demonstrar essa inveja. Outros, já no início da sua conquista, irão demonstrar que eles não estão satisfeitos com a sua vitória, com a sua felicidade. Então, você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado quando você estiver conquistando aquilo que você deseja para a sua vida, para que esses amigos não venham estragar seus sonhos, não venham estragar seus projetos. O melhor para isso, não acontecer deles não estragarem ou estragarem seus sonhos, é você fazer tudo quieto, tudo em silêncio, mesmo que seja seu amigo. E você queira contar tudo para eles, faça tudo em silêncio. E quando as coisas derem certo, deixa que eles mesmos descubrem o que você fez. Mas não conte, porque se você contar, pode ter certeza. Alguma coisa irá derrado, porque somente com palavras, palavras negativas, essas pessoas são capazes de estragar os seus sonhos e fazer que aquilo que você quer para a sua vida não aconteça. Então, tome cuidado, guerreiro. Tome cuidado com seus amigos, porque tem amigos do seu lado, invejando tudo que você está ganhando, tudo que Deus está proporcionando na sua vida. Tome muito cuidado e saiba, para selecionar bem quem vai ser teu amigo de verdade, quem vai entrar na tua casa, quem vai andar lado a lado com você, quando você tiver conquistado todos os seus planos. E antes também, para que os seus planos não deem errado e tudo corra bem na sua vida. Tome cuidado com quem você anda, com quem você conta todos os seus planos, ok?